Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe o som que eu quero ouvir! Acabou o silêncio! Tá no ar o balanço geral, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, você já sabe, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação, não me abandone, vem comigo quinta-feira, 6 de outubro de 2022. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmara do Pico da Ibituruna, mostrando aí a região do bairro Jardim Alice. Ali eu posso dizer, Jairão, que é Jardim Alice, JK 1, 2, 3. Tem um pedaço também da Vila Rica, do Santa Rita também, né? Nova Santa Rita. É, está parecendo a pontinha da Vila Isa aqui também, né? E o nosso Rio Doce, né? Lá na pontinha, está mostrando um cemitério também, não tá, Jairão? Misericórdia. É o lugar onde todos nós iremos um dia, viu, Josué? Você vai para lá um dia, tá? É. E perto do cemitério ali à direita está o Castanheiras. Que região que cresceu, né? Nossa audiência é avassaladora. Já ouviu essa palavra? Avassaladora. É demais. Tem também imagens da nossa câmera da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora. Aí, ó. Uai, Jairão, essas nuvens escuras aí. Será que vai cair água hoje? Hã? Gente do céu. Nuvens pesadas. Vamos aguardar a previsão. 33 graus de temperatura. Umidade relativa do ar entre 32 e 93%, né? Hoje está parecido com ontem, né? Nesta edição você vai ver. Vem comigo. Duas pessoas foram presas na manhã de hoje em Nanuc, durante a terceira fase da Operação Ancú. Vamos falar disso aqui. Homem que era monitorado por tornozeleira eletrônica é preso após tentativa de furto em Valadares. Ah, já está com a tornozeleira. Aí fica difícil. Polícia procura por criminosos que roubaram restaurante no Vale do Aço. Vamos falar disso aqui. E o noticiário não para por aí. Tem esporte no BG. Ontem foi a rodada da Série B. O Cruzeiro empatou. Teve a rodada da Série A. O Galo venceu fora de casa. Só não sei o América. Como é que ficou o América, hein? Você lembra aí, Jarão? Como é que ficou o coelho? Mas teve isso. E o Corinthians, Jarão? Como é que ficou? Já tinha empatado, né? Já tinha empatado, né? América é hoje? É. Ah, mas daqui a pouco eu vou falar de esporte. Tem entretenimento, tem a sua participação no WhatsApp 9911 1443. Eu estou esperando a sua mensagem. Pode ser felicitando alguém pelos parabéns. Pode ser pelo aniversário de casamento. Pode ser pelo Géus Menino também. Mandou uma mensagem para o Josué também, coitado. Está aqui no lugar do Lamonier que está de férias. Manda mensagem também falando das férias do Lamonier. O importante é a sua interatividade. Ah, pode mandar mensagem também falando que as férias terminaram para alguns, né? Camila Oriol está de volta aqui. Estava nos Estados Unidos da América. Disney, não sei o que mais. E voltou, Jarão, sem me entregar nenhuma sacolinha, nenhuma caixinha, caixinha, identificada como um possível presente. Supostamente um presente. Não trouxe. Seja bem-vinda, Camila Oriol. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste, arroba TV Leste OF. Está sim de seguidor. Vamos bater 14 mil lá. Pode mandar para a turma aí. Manda para os grupos da família e fala assim. Segue esse link aí da TV Leste e clica aí para curtir. Tem o meu pessoal também, arroba Nicometo Feliz. Obrigado, obrigado. Vem comigo que dê informação no ar.